Lote número 2, Spin 1.8 LT 1617 Branca, R$ 22.000 é a oferta inicial, quem me confirma R$ 22.000? Internet até as 17 horas, próximo lote. Fala a verdade pessoal, fala a verdade, Spin 1.8 Automática LT Adventure 2016-2017 Ficou na internet aí, no repasse até 5 horas da tarde pessoal E no repasse você pode dar lance, como eu falo toda vez aqui, como acontece na loop Você fica à vontade para dar lance, para olhar outros carros, GNV no pedaço Então, esse carro tem GNV, infelizmente, quem curte, curte, quem não curte, já fica decepcionado Mas a real é que a tabela FIP dessa Spin é R$ 52.077 Quanto que você compraria? Por quanto? Por R$ 22.000? Rapaz, é muita margem pessoal, é muita diferença Tem que comprar carro assim, mais baixo que a tabela FIP 50% da tabela FIP, IPVA 2003 pago, é assim que tem que comprar um carro E olha só, foi um lance só pessoal, tá? Às vezes as pessoas compram um carro bagaçado e caro E esse carro aqui, das condições que estava, por R$ 22.000 É brincadeira? Mas foi bom o negócio ou não? Deixa aí nos comentários que eu quero escutar você Na minha opinião, excelente negócio 42, Spin 1.8, LTZ 13, 13, cinza, tá no Rio Completa, ar, direção, vida e trava Eu tenho R$ 17,00, de oferta, quem vai R$ 500? R$ 17.500,00 é o próximo lance, quem me confirma? R$ 17.500,00 eu já tenho, quem vai R$ 18.000,00? R$ 18.000,00 é o próximo lance, quem me confirma? R$ 18.000,00, tá lá, quem vai R$ 500? R$ 18.500,00 é o próximo lance, quem me confirma? R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 R$ 18.000,00 Condicional Mais um aí, Spin 1.8, 1.8, LTZ 2013, 13 E aí, pessoal, condicional por R$ 18.000,00 Tá de brincadeira, cara? R$ 18.000,00 numa Spin Rapaz, é brincadeira, LTZ, viu? Tabela FIP de R$ 48.133,00 IPVA 2023, pago E o condicional, lógico, foi liberado como venda Então foi vendido por R$ 18.000,00 É brincadeira, pessoal? R$ 18.000,00? Bom demais, né? Deixa aí os comentários, por favor Lote de número 46 KSE 1.0 RET 1617, branco Ar, direção, vida e trava, completo Oferta inicial de R$ 25.000,00 Tem na internet, quem vai R$ 500,00? R$ 25.500,00 R$ 25.500,00 é o próximo lance, quem me confirma? R$ 25.000,00 É condicional, eu preciso de R$ 26,5,00 para aprovar a venda R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 Condicional E aí, tabela FIPE de R$ 44.203,00 E aí, vocês, onde vocês vão? Vocês estão encontrando carros assim pela metade da FIPE na batida do martelo? Esse aí, infelizmente, IPVA por conta de quem comprar, né? Quem comprou, no caso, né? Mas foi vendido muito barato, né? Deu um lance e levou Isso é muito bom, né, pessoal? Você saber que você indo naquele leilão Aquele leilão tem um histórico de Deu um único lance e já leva o veículo E com muita margem para revenda Deixa aí nos comentários se valeu a pena ou não Comprar esse carro na loopleilões.com.br Moblike 1818 vermelho Tá em São José, Santa Catarina Direção árvore de trava Completo Teu R$ 22,5,00 De oferta quem vai R$ 23,00 R$ 23,00 R$ 23,00 R$ 23,00 É o próximo lance que me confirma R$ 22,5,00 R$ 22,5,00 R$ 23,00 Tá lá quem vai R$ 500,00 R$ 23,00 R$ 23,00 R$ 23,00 Eu já tenho Quem vai R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00 R$ 24,00 Uma, 24 mil reais Duas, 24 mil Internet até as 17 horas Agora, Moblike Moblike 2018, 2018 Nessas condições Caraca, velho É 2018, 2018 Nessas condições Cara, tabela FIB de 44.652 reais Eu não acredito, cara Que vai vender pela metade do preço Cara, eu poderia estar lá É, muitos estão falando isso aí Com certeza agora está falando Esse carro poderia ser meu Esse carro, caramba, porque eu não dei lance Porque eu não me cadastrei Porque ele saiu por 24.500 reais, pessoal IPVA 2023 Pago, tabela FIB de 44.652 Bom negócio Ou não, deixa aí Nos comentários Esse carro foi vendido Na loopleilões .com.br Ford Edge 2010-2011 Preta 32 A oferta inicial Quem me confirma 32 mil Ford Edge 2010-2011 Preta Completa 32 é a oferta inicial Quem me confirma Internet Aí, eu sei, pessoal Eu sei que muitos Muitos Curtem esse carro, tá Edge V6 2010-2011 Tabela FIB de 55.717 Muitos Eu conheço muitos Ô Milton Milton Muitão Operador Muitão E aí Muitão Pátio de Máquinas E aí Tudo bem, cara Você pediu pra ver uma Edge Então, Muitão E essa Edge aí 2010-2011 Cara, foi vendido por Ficou no condicional, né Por 32 mil reais Tabela FIB de 55.717 Mas será que libera por 32 mil reais Deixe aí Nos comentários Já vai aparecer pra você mesmo Apareceu Foi vendido por 32 mil reais Esse carro Pessoal É de É de 2011 Vendido aí Por 32 mil reais Cara, uma excelente compra E Digo mais Quando você olhar pro carro e falar Caraca, mano 32 mil Não sai nunca por esse preço Sai sim, pessoal Isso aí foi o único lance Que deram E levou, tá Levou pro primeiro lance Ó Cara Renan Sandero 17-18 Cinza Tá no Rio Ar direção Vida e Trave Eu tenho 23 De oferta Quem vai 500 23 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma E 500 Eu já tenho Quem vai 24 Tá lá Quem vai 500 24 mil e 500 É o próximo lance Quem me confirma 24 mil Uma Duas 24 mil Condicional E aí, pessoal Para finalizar Finalizando com o GNV Misericórdia Vamos lá Sandero Express 1.6 Pessoal 2017-2018 Esse carro, pessoal Foi vendido Foi vendido Na minha opinião Muito barato A tabela FIP Desse danadinho É 46.324 E ele foi vendido Pessoal Por 24 mil reais 24 mil reais Você pagaria 24 mil reais Nesse carro E PVA 2023 Totalmente Pago Pelo banco Ok E E, pessoal Quando você for Num pádio Quando você for Num site Do leilão Você tem que Ter essa percepção De mercado Quanto que ele está Valendo no mercado Ver quanto que Ele está sendo vendido É quanto que é A tabela FIP Quanto que está sendo vendido Na OLX Ou em qualquer outro Grupo aí De revenda de carros Aí você tem a noção De quanto você vai pagar Nesse carro, né Vai tirando Transferência, né Para o seu nome E tal Quanto que você vai ter De lucro Por isso que tem que ser assim Uma grande Margem de lucro Para você Estar Revendendo Beleza, pessoal Esse carrinho aí Na minha opinião Vai dar preço Vai dar dinheiro Apesar que É Um sandeirinho Né Eu curto mais Outros tipos de carro Mas esse carro Está em alta Está um carro muito Aceitável aí No mercado Beleza Mas vamos lá Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E E compartilhar Só com todo mundo Tá Me siga para mais vídeo Estamos presente aí No Instagram Também Ok Muito obrigado Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E assim permitir Falou Tchau Tchau